Ah! Cheguei! Ah! Ah! Cheguei! Ah! Ah! Cheguei! Querida! Ah! Ah! Cheguei! Ah! Ah! Cheguei! Ah! Ah! Cheguei! Eu não tenho idade mais pra fazer esses pulinhos. Oi, louvazada! Tudo bom com vocês? Por que que eu tô aqui de novo? Pra falar de pastor. Porque pastor tá dando igual. Minhas visualização foram lá em cima. Mas por que você não fala de padre também? Porque o canal é meu. Gente, eu não quero ficar falando do pastor. Eu quero fazer aqueles vídeos elaborados que eu gosto de fazer. Cheio de efeitos, cheio de coisa pra vocês. Mas não tem como. A pastor zaiada, eu tô lá. Pronto, ano de vez. A semana retrasada aqui na minha cidade, quando eu acordo... Eu me deparo com a notícia. Pastor autorizado bate o carro na rodovia. A versão do pastor era o seguinte. Que ele foi comer pizza e daí alguém lá na pizzaria jogou alguma coisa na bebida dele. E ele ficou bêbado e bateu o carro. Lembrando que isso era seis horas da manhã. Seis horas da manhã, gente, pizzaria. Mas nem a xepa do Habib está funcionando nessa hora. A versão do povo, a voz do povo é a voz de Deus. O pastor tava num hotel com outro rapaz. Bebeu, encheu o focinho. Brigou com o rapaz. Acelerou e bateu de frente com o caminhão. Morreu. E essa turma morre. E a culpa é de quê? Do povo. Porque se o povo tivesse dado um pouquinho mais de dinheiro pro pastor, ele tinha bebido um pouco mais no motel. Tinha enchido o focinho. Tinha desmaiado, capotado de bebido lá. Não tinha saído seis horas da manhã, dirigindo um carro com sono, batendo na frente de um caminhão. E esses pastores, gente, estão pedindo cada vez mais de dinheiro. A sorte que pastor é homem. Porque a hora que virar essa mulherada, virar tudo pastora, e ir com seriedade mesmo pedir dinheiro, daí vocês vão ver. Porque se uma mulher normal, a hora que casa com um homem, ela já apela o homem com meio, imagine pastor a mulher, a hora que inventa de pedir dinheiro, igual esses pastores estão fazendo. Daí rebendo uma cidade em quatro tempos. Eu moro numa cidade que não tem muitos habitantes, e ela não vai pra frente. Por que que ela não vai pra frente? Porque a cada quatro quarteirão, é igreja dessas que tem pastor que pede dinheiro. E eu não sou contra evangélico. Eu acho que tem a igreja evangélica séria, e tem a igreja evangélica de pedir dinheiro. Se eu fosse evangélico, eu ia ser dos que querem dinheiro também. Porque eu devo tanto na minha cidade, que daqui uns dias eu vou ter que andar de helicóptero aqui, e pousar num lugar que eu vou parar. Porque se eu passar na rua, a turma me copa. E agora entra um prefeito novo aqui na minha cidade, que vai mudar, fazer melhorar as coisas. E eu acredito nele. Mas se eu fosse prefeito, o que que eu fazia? Já pegava esse pastor pedidor de dinheiro, e colocava o pedido de dinheiro na cidade vizinha. Porque senão a cidade não vai pra frente mesmo. Porque o povo não tem dinheiro pra gastar na cidade. Estão colocando tudo na mão do pastor. Pastor aqui tem carro, tem casa boa, tem propriedades, tem perfume importado, tem camisa de marca. Quem dá o dinheiro tem o que? Dívida. É que é proibido pela Constituição de Direitos Humanos. Porque se fosse permitido, eu ia caçar um pastor pra mim, amarrar ele pra cintura, e deixar amarrado ali na porta da minha casa pra ele pedir dinheiro pra mim. Todo dia cedo ia ali, fuçava a caixinha pra ver o quanto ele tinha pedido, pegava o dinheiro bolsado, dava água, comida pra ele, deixava ele pedindo do outro no outro dia e pegava a grana de novo. Se bem que eu acho que meus vizinhos a tudo roubaram o pastor, ia ser igual aquele jogo da colheita feliz, lembra que um roubava o fazendinho do outro? Será que aquele jogo não foi feito pra um pastor? Mas é feio falar que o pastor rouba. O pastor não rouba, o pastor pede. E eles tão pedindo na situação, gente, que hoje em dia o pastor tá passando até maquininha e cartão de crédito. Daí já tem esse pastor localizado que bateu de frente com o caminhão e moeu na frente do carro. O pastor morreu? Não. Tem o Valdomirio que levou o focozado na cabeça e ficou só corinho assim pra cair o resto do chão. O pastor morreu? Não. Essa raça não morre. Pior que era perigosa a cabeça do Valdomirio cair no chão e ela olhar pra cima que não tá pedindo dinheiro pra turma ainda porque foi cortado o pescoço, não foi a língua. E tem gente que tá falando que isso tudo é combinado que era pra aumentar o passe dele. Porque agora depois dessa facãozada mais rico tá ficando, mais dinheiro o povo tá dando ainda. Diz que tá combinado mês que vem e levar um tiro lá na igreja que é pra aumentar mais o passe e ele pagar o hiato que ele comprou pra ele navegar em volta do Brasil pedindo dinheiro. E quando eu penso que não, que eu não vou ter mais o que falar de pastor eu acordo cedo, tá lá a notícia. Pastor desmascarado na frente de todo mundo. Era um pastor, gente, que eu não lembro o nome, que tava pedindo mil reais de mil pessoas. Quanto que dá conta mil vezes mil? Eu posso com isso, gente? O pastor queria um milhão. Falou que Deus falou pra ele que mil pessoas ia dar mil reais. Gente, se Deus falasse pra mim que mil pessoas ia dar um real de cada um pra mim eu já tava feliz. Eu sei que ele tava fazendo de tudo jeito pra receber quando de repente um homem levantou e falou, chega! Não dá! Eu não aguento mais! Vai mentir até quando? Com certeza esse homem não tinha mil reais. Eu acho que esse homem antes de ir pra igreja já tinha levado o xingo do chefe no serviço, a mulher tinha xingado ele, ele tava devendo no banco, ficou devendo na loja, o Bradesco ligou cobrando ele daí ele falou, meu Deus do céu, hoje eu não tô bom. Se alguém me pedir dinheiro, hoje vai ter. Quando ele chega na igreja... Se Deus tocar no teu coração, a secretaria tá aberta, você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê. Quero mil reais em mil pessoas. Não há quem aguenta, o homem xingou, meteu a boca. Só que a hora também que tava sendo xingado, acho que o pastor pensou assim, meu Deus do céu, dessa vez eu fui longe demais. Eu devia ter pedido quinhentos, quinhentos reais e quinhentas pessoas. Não precisava mais disso. Por que eu fui pedir mil, meu Deus? Ai, que vergonha. Eu acho que ele pensou dessa forma. Mas o povo vai parar de dar dinheiro pra pastor? Não! O povo parece que gosta de dar dinheiro pra esses pastor. Eles não tem nada, eles devem tudo quanto é loja, tá faltando comida na casa deles. Mas o importante é que o pastor tenha cheio de dinheiro. Bom, coitadinho também desse pastor, eu já acho que ele tá fazendo isso, porque pastor não tem décimo terceiro. Não é igual você que trabalha na sua empresa, chega em dezembro, você recebe o dobro. Esse pastor não. Eles ganham aquele dízimo todo santo mês. Quando chega no final do ano, começo do ano, o que eles têm que fazer? Pedir o dobro. Porque é o décimo terceiro deles. Se eles não pedirem o dobro, da onde que eles vão tirar esse dinheiro? Porque não é fácil ser pastor, gente. Eles têm que mandar regalia, porque muitos pastores têm outras mulheres, muitos pastores têm outros homens, muitos pastores bebem, ficam colisados, muitos pastores batem o carro e têm que pagar seguro, têm que pagar com cerco, têm que pagar... Como você chama quando você bate no carro do outro? Tem que pagar o carro do outro ainda? Ah, vocês sabem. Eles têm que manter uma casa luxuosa, eles têm que andar bem perfumado, eles têm que tosar o cachorrinho puro deles, eles têm que comer carne todo dia, e carne molinha, porque o dente do pastor é sensível. A vida do pastor, gente, não é fácil. E o pastor ainda falou assim, disse que Deus falou para ele, não te preocupes que já está... Meu Deus do céu. Ainda bem que não é o demônio, é só o cachorro da vizinha. Meu Jesus, não vou... Chega, não vou mais falar de pastor. Olha, dá atenção. Tchau, gente, até o próximo vídeo. E o homem foi falando, foi xingando, e o... Tchau, 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 tchau.